Tudo começou com um patrulhamento de rotina, os policiais estavam a pé na rua Paulo Coelho, conhecido como Beco da Limeira. Os policiais já de longe avistaram um automóvel. Esse carro que o Juárez vai mostrar, esse veículo Corolla de cor branca, estava com três elementos bem próximos dele. E quando os elementos perceberam a chegada da polícia, eles rapidamente entraram no carro e saíram em fuga. Da zona sul, eles foram para o centro ali na Farqua, quando foram abordados e detidos por uma outra guarnição, que já tinha informação via rádio da situação. Em uma revista, dentro do automóvel, os policiais encontraram duas pistolas. Uma .50, uma americana, uma arma especial, e uma pistola 9mm e várias munições também. Os dois elementos foram detidos em flagrantes, encaminhados aqui para a central de polícia, onde está sendo feito o boletim de ocorrência. A informação sobre esses dois elementos, a polícia está investigando para saber se eles têm passagem e sobre a situação desse armamento. Tanto que essa pistola a .50, que é americana, é uma pistola muito cara. A informação é que as duas armas aí passam de R$ 9.000, o valor de cada uma. Agora, o caso está com a polícia civil. As imagens são de Joaço Herreira e Pedro Silva, para o plantão de polícia.